Shell Eco Marathon aparecendo aqui no Eco Trecos hoje é um pouco diferente estou num evento onde 30 universidades na América do Sul estão disputando o prêmio de eficiência energética são basicamente duas categorias uma de carro a combustão e outra de carros elétricos eles, depois de montar seus carros aqui essa parte de boxe vão para essa área onde eles fazem toda uma verificação de segurança verificação de itens obrigatórios antes de poder ir para a pista então ali os carros estão fazendo as verificações tanto antes de sair quanto quando eles voltam são dois itens de segurança desde verificação de freio, bateria, etc teste de freio o carro tem que ficar freadinho não pode descer na rampa não pode descer na rampa só um dos testes que o time técnico faz e com isso o carro passou garantiu que estou freado não se mexeu, passou então aqui são alguns carros que estão esperando para entrar na parte da tarde esse é o último dia aquele que está passando ali é o atual campeão e que está na liderança de novo esse ano a Patoa Jato e aqui alguns dos carros que vão correr aí na parte da tarde o pessoal está montando os carros fazendo os últimos ajustes para ir disputar são universidades do Brasil tem da Argentina tem do Peru, Colômbia México todo mundo aqui disputando você vê as equipes montando seus carros esses carros de lá de cá eram os de combustão eram da parte de cá os elétricos e é muito bacana você vê muitos jovens e é muito legal e os carros vão para a pista vou colocar aí algumas imagens dos carros passando na pista e é muito legal que eu climei mais cedo tem mais uma passada ali pelo outro lado olha o Patoa Jato chegando com seu carro e esse carro deles está fazendo 561km com 1 litro de etanol esses são os atuais campeões com 702km em 2019 e esse ano ainda não conseguiram repetir a marca mas já fizeram 561km mas já fizeram 561km mais um pouco dos carrinhos elétricos do lado de cá aliás aqui todos são elétricos da combustão estão na fila de vaga e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí